Olá, se você comprou um celular ou máquina de cartão de crédito e não tem sinal para usar o celular, máquina de cartão de crédito ou internet, nós temos uma solução. Repare aqui ó, tem o celular, tem o modo gráfico aqui do lado aqui, menos 97 dBm, que não é suficiente para usar internet nem usar o cartão de crédito. Agora nós temos aqui uma solução que seria um módulo repetidor da empresa Sergtec Aquário e vamos ver aqui a gente a solução. Eu vou conectar na tomada o amplificador e o momento que eu conecto no amplificador ele já vai energizar, vai indicar que tem zero alarme, quer dizer as antenas não estão se alimentando e olha a barrinha de sinal lá gente, 100% de sinal. Olha o modo gráfico que é mais instantâneo já encheu, então de menos 96 dBm, 97 dBm, foi para menos 69 dBm, quer dizer muito bom, para uma solução que a antena nem está direcionada a essa antena, ela está jogada na janela da empresa apontado lá para a torre, nem está corretamente apontado para a torre, ok? Eu vou desconectar novamente o amplificador, vamos ver aqui o modo gráfico, olha, ele já é mais instantâneo, ele vai despencar, ele faz uma amostragem né, sinal bom com sinal ruim, olha, já despencou, o modo gráfico despencou, vamos passar para o módulo analógico aqui, olha, o é bem instantâneo, olha, repara no módulo LED lá do amplificadorzinho, olha, conectou, olha o módulo analógico, vai fazendo a amostragem bom com ruim, olha, e já vai subindo lá, o modo gráfico, ó, analógico, ponteirinho lá, estava aqui menos 100, esse está aqui menos 60, 75, 69 dBm, vamos passar para o modo gráfico aqui, legal né, olha, indica, todo mundo trouxe aqui, não tem alarme, você virar atrás aqui, você pode compensar aqui, o uplink e dar o link, certificado pela Anatel, como a gente pode ver aqui, um ano de garantia e apoio técnico de engenharia aqui, muito obrigado gente, um abraço, tudo de bom, até a próxima.